O Noticidade vai te contar agora uma história emocionante de uma menina que completou sete anos, mas que nunca teve uma festa de aniversário. Esse ano tudo seria igual se não fosse por um detalhe, a solidariedade. O dia começou com uma transformação. Novidade para Rebeca, afinal, essa foi a primeira vez que a menina esteve em um salão de beleza. Aliás, essa história é cheia de primeiras vezes. E ali mesmo, ela ganhou os presentes. Sapato, bolsa, chatez e bolsia. A cabeleireira dá os retoques e se orgulha de fazer parte dessa corrente do bem. Às vezes as pessoas acham que ajudar o próximo é só, né, às vezes você não tem um dinheiro para dar, né, mas às vezes um trabalho. Qualquer coisa que você possa se doar, né, para o teu próximo, isso daí já é gratificante, né? Assim prontinha, a Rebeca vai para casa buscar a família para a festa. Ela mora nessa área verde de Votorantim com os pais e dois irmãos mais novos. São apenas três cômodos e uma vida muito difícil. Rebeca sempre pediu uma festa de aniversário, mas tudo parecia muito distante, impossível. Porque ela sempre queria uma festa. Só que eu não tinha condição, nada para dar, né. Porque eu sempre falava para ela, deixa você começar os seus 15 anos, né, deixa o pai começar arrumando serviço. Quem sabe até os seus 15 anos nós fazemos uma festa decente para você, né. Só que não existe impossível quando há solidariedade. E tudo começou com a Graciane e a filhinha dela, essa menininha de 4 anos. Ela falou para mim, mamãe, você faz um bolo para eu dar para uma criança que não tem aniversário? Eu quero cantar parabéns junto com meus amiguinhos. Daí não teve nem como, foi um pedido assim, foi um choque, sei lá, eu não esperava ouvir isso dela. Ela trabalha fazendo bolos para festas e soube do sonho de Rebeca. Então um bolo, a criança já ia ganhar. Mas em uma festa de aniversário tem muito mais. Faltavam os doces, os salgados, o salão. Foi quando a confeiteira teve a ideia de recorrer às redes sociais. Começou a surgir doadores, assim, nossa, foi muito legal. Porque pessoas que eu nem conheço me ligando, me adicionando, perguntando o que que podia doar. Pessoas doando roupa, sapato, brinquedo. Cada um doa de um jeito, sabe? Em uma semana a gente conseguiu montar toda essa festa. Cerca de 30 pessoas se envolveram, participaram. Tudo aqui é resultado de doações, desde a decoração até esse salão de festas. E agora, o que parecia impossível, inalcançável, se tornou realidade. Aí foi só alegria. A festa tinha tudo o que a Rebeca havia pedido na cartinha que entregou para a Graciane. Decoração, vestido, teatro com os personagens do filme Frozen e bolo da Elza. Estou muito emocionada ainda de ver, assim, o rostinho dela, a alegria. Isso tudo é a prova de que existem pessoas dispostas a fazer o bem e, principalmente, que vale a pena sonhar. Eu estou muito feliz na minha festa. O frio não vai mesmo me incomodar.